Mário Draghi deverá revelar hoje propostas para combater a crise da dívida soberana na zona euro. Na semana passada, o presidente do Banco Central Europeu prometeu fazer o que for necessário para salvar a moeda única. Mas para tal, Draghi precisa de ultrapassar o obstáculo alemão. O presidente do Banco Central Alemão é um forte opositor do projeto de compra de obrigações do BCE e disse em entrevista que a instituição dirigida por Draghi não deve ceder o seu mandato para combater a inflação. Ora, segundo o diário Zodóich, a Zaytung Draghi planeia uma ação coordenada entre o BCE e o futuro mecanismo europeu de estabilidade para comprar a dívida soberana da Espanha e da Itália. O analista Richard Maguire sublinha, no entanto, que o próprio BCE deixou claro que só vai intervir na periferia de um mercado primário ou secundário de obrigações se um Estado soberano pedir o apoio do mecanismo europeu. Até ao momento, a Espanha resiste a fazê-lo. Os economistas duvidam que o Banco Central Europeu anuncie medidas drásticas. A conferência de Draghi, depois do encontro mensal do Conselho do BCE, é aguardada com grande expectativa pelos mercados.